O que é o Neto? Por trás, queria a falta o time do esporte. Railan, linha de fundo, cruzamento, Magrão. Ficaram na dúvida ali, o Magrão e o Duval. Quem ia na bola? Aí o Magrão acabou defendendo com os pés na dúvida. Chega estourando ali o Duval. Olha o Neto Baiano, vai brigar, vai chegar Neto Baiano. Pé direito. E o Marcelo Lomba faz a defesa. Ganhou na corrida ali, apostou. Corrida como dois corretores ali de atletismo. Olha o lançamento, Neto Baiano partiu de trás. Condição é legal. Ele domina, gira o corpo, para na frente do Lucas. Diego Souza para quem vem chegando. Ibsen para fora. Perde uma grande chance de abertura do placar aqui em Salvador. Jogada toda bem trabalhada. Olha aí, Neto Baiano lançado. Condição era legal. Ele gira. Enxerga. O Diego. O Diego vê. O Ibsen chegando já para arrematar para o gol. O Marcelo Lomba abriu os braços. Como quem diz? Ninguém vai marcar não, é? Olha aí. Jogada toda bem construída. Autorizada a cobrança. A barreira está na linha da grande área. Marcos Aurélio. Magrão faz a defesa. Saiu a cobrança no capricho. Só que o Magrão quase que não precisou sair do lugar. O passo foi bom no meio para o Chiesa. O Chiesa que não foi legal para o Marcos Aurélio. Felipe Azevedo arriscou de longe. Marcelo Lomba. Faz a defesa no centro do gol. Ainda amortece. Mas veja aí como partiu. O disparo ali do... Aí já domina o esporte. Duval. Olha a roubada. Emanuel Biancucci. Aí o Emanuel olha para a área. Puxou para a perna esquerda que é boa. Mandou para a área. Chiesa de cabeça. Arraspou. Olha o Bahia. Como chega. Incomoda. Wellington. Saiu a tabela. Wellington. Arrisca de longe. Batiu, encarou. William Barber entrou na área. Limpou o cruzamento para a área. Olha o gol. Olha o gol. Rafinha. Na sobra. Railan. Dá. Na rede. Gol. E é do Bahia. É de Railan. O garoto veio lá de trás. Acreditou. O Barber fez a jogada toda individual. Foi ali de fundo. O cruzamento. Falhou ali a zaga. No esporte. O Rafinha perdeu na cara do Magrão. Ela sobrou para a Railan. Que meteu no fundo do gol. Estufando as redes do esporte. Abrindo o placar aqui na Fonte Nova. Aos 27 minutos do segundo tempo. O Barber parte para encarar os zagueiros. Barber perna esquerda. Chutou. Colocado para fora. Também se ele faz. Nunca mais o torcedor do Bahia ia vaiá-lo. Olha aí. Tudo perfeito, né? Chute aqui. Não saiu lá essas coisas. Kiesa. Passagem boa do Emanuel Biancucci. Ele olhou para o meio. Mas bateu direto para o gol. Olha o esporte chegando. Chute colocado do Ananias. Lomba. Lomba consegue dar um tapinha. Ela vai para fora. Olha aí. E ela tinha endereço, sim. Lomba estava um pouquinho à frente. Para esse queima do Ananias, principalmente porque o Bahia agora não conta mais com o Rai, né? Olha o chute, Marcelo Lomba. Espalma para fora. Olha que tirambaço de longe. Soltou a bomba. O Richelli. Kiesa. Olha o Barber. Tudo certinho. Se olhar para o meio, tem o Emanuel Biancucci chegando. Aí o Barber limpou, bateu. Passa muito perto do gol do Magrão.